Como que a gente pode fazer para acelerar esse processo de desenvolvimento sustentável nas cidades? Como que a gente pode pensar a mudança do clima, os impactos da mudança do clima, o planejamento urbano integrado juntos? O projeto Tegu lhe vê um grande valor à plataforma global de Urban Shift, no sentido de que nos permite socializar o conhecimento, socializar o que o projeto está fazendo aqui no área metropolitana de Costa Rica. Vincular programas e cidades com contextos similares é um dos desafios que enfrentam os governos. Outro é deixar a capacidade instalada dos governos locais através de cursos, de informação, de compartilhar experiências, de guias. E, por último, trabalhar com os equipos de governo para que trabalhem interdisciplinariamente, de maneira vinculada, em soluções específicas que hoje nos levam adelante como compartimentos estancos. Com o Urban Shift melhoramos o que é o conhecimento técnico e o empoderamento de nós como técnicos, valga a redundância, para melhorar as nossas práticas diárias no exercício do ordenamento territorial, e o verá que é o mais importante. Então, a plataforma, o Urban Shift, é fundamental para conectar pessoas, para conectar experiências, para conectar resultados. Então, assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E, por último, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E, por último, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E, por último, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E, por último, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E, por último, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E, por último, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. E, por último, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse programa. Obrigado.